Música Vamos fazer aqui os outros ajustes Música 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 Agora saiu a Alvorada, aqui do Alvorada e São João Batista. Aqui da Saúde, aqui do Alvorada e São João Batista. Aqui da Saúde, aqui do Alvorada e São João Batista. Aqui da Saúde, aqui do Alvorada e São João Batista. Aqui da Saúde, aqui do Alvorada e São João Batista. Aqui do Alvorada e São João Batista.